Top 5, cães capazes de te proteger de uma onça. Quinto lugar, dogue alemão. Esse cão possui três coisas que intimidam as onças. Imponência, latido forte e altura. São 80 centímetros na cerneira sem perder velocidade e força. Quarto lugar, presa canário. Esse cão possui enorme instinto de proteção e força bruta. Viveu livremente nas ilhas canários e não se assusta com animais silvestres. Terceiro lugar, presa argentino. Esse cão foi desenvolvido para combater em arenas, caçar javalis e pumas. Excelente emissões de caça e extremamente capaz de te defender de uma onça. Segundo lugar, kangal. Cão gigante de pastoreio, mas com extrema agilidade em combate. É um campeão de luta entre a sua taxonomia, além de possuir a mordida mais forte entre os cães. Primeiro lugar, fila brasileiro. É o único onseiro dessa lista e viveu por um longo período nessa função. Se mostrou capaz de espantar onças e proteger as comitivas do seu ataque.